Fala rapaziada do canal, aqui é o Ronaldo DK trazendo para vocês a Seto Corsa, o jogo genérico de corrida que foi lançado para o Xbox One, ele na verdade é um port do jogo de PC, esse jogo fez muito sucesso no PC e trouxeram ele para o Xbox One, é uma plataforma que nós somos muito mal acostumados com jogos excelentes de corrida, como Forza e como Project Cars e até o Need for Speed. Então esse jogo chegou aqui e cara, é muito fraquinho, ainda mais o preço que eles estão cobrando por esse jogo, R$199,00, é um preço bem absurdo, se ele fosse lançado por um preço mais acessível, eu chutaria uns R$49,00, eu acho que faria mais sucesso, mas esse é um jogo que ele é basicamente projetado para ser jogado no volante, a mecânica dele no controle é muito ruim. Vou mostrar para vocês um pouco da jogabilidade do game, os carros que estão disponíveis no jogo, as pistas, os modos, vamos conferir um pouquinho de Acento Corsa, vamos lá. Eu dei uma jogada aqui um pouco do jogo, primeiro eu vou mostrar para vocês o modo carreira, e depois eu vou mostrar os outros modos para vocês aqui. No modo carreira você começa no aprendiz, a série aprendiz, e vai evoluindo para a série intermediária, Ferrari Troféu, então tem diversos modos, diversas séries aqui no modo carreira. O modo pilotar Drive, tem vários modos de jogo, tem o modo treino, corrida livre, tomada de tempo, corrida rápida, fim de semana de corrida, que é treino classificatório e corrida, tem o modo Drift, para quem curte Drift aí, e tem o modo online. O modo online, desde a hora que eu entrei, desde as 6 da tarde, eu estou jogando, esse jogo tem umas 3 horas aqui, eu não vi ninguém online, cara, é sinal de que ninguém comprou esse jogo, e de que ninguém, as poucas pessoas que compraram, não estão nem jogando, cara, tipo, não tem ninguém mesmo. Então, o jogo que provavelmente não vendeu muito, né. Eu vou mostrar aqui um modo corrida rápida, vamos dar uma conferida nos carros que tem aqui no jogo. As marcas, né. Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Lotus Classic, Lotus, Lamborghini, KTM, Ford, Ferrari, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes, Nissan, Pagani, Toyota, Tatus, Shelby, Scuderia, Glebleble, Ruff e Praga. Cara, o jogo é bem limitado em relação a carros, tem pouquíssimas opções de carro aqui. Vou dar uma olhada na Ferrari. Esses carros aqui que tem uma nuvenzinha em cima é que são carros de download, então eles não estão disponíveis no jogo, você tem que comprá-los separadamente. Eu vou colocar essa Ferrari 312T aqui, que é um carro clássico de Fórmula 1. Se eu não me engano, foi um carro pilotado pelo... Aquele cara que tá na Mercedes agora, que é deformado, eu esqueci o nome, cara. Esqueci o nome, mas são carros de Fórmula 1 clássicos. E vamos dar uma olhada nas pistas aqui, as opções de pista. O jogo conta com 29 pistas, né. Barcelona, Barcelona Motor, Black Cat Country. Algumas pistas eles alteraram os nomes pra não pagar direitos autorais, né. Como o Nürburgring. Nürburgring, Monza, Maggione, Monza Junior. Nürburgring, eles colocaram Nürburgring. Alteraram o nome de Nürburgring pra Nürburgring pra Nürburgring pra Nürburgring pra não pagar direitos autorais. Tem Nürburgring aqui. O GP. Mas a Nürburgring clássica, que é aquela... A pista mais longa, eles mudaram o nome. Valelunga. Vou colocar uma pista curta aqui, só pra mostrar pra vocês um pouco do... Do jogo. A dificuldade do jogo, rolou uma atualização do jogo aqui que eles adicionaram a dificuldade muito fácil e a dificuldade muito difícil, tem a dificuldade surreal também, eu vou na muito fácil. Você pode colocar até 15 adversários na corrida, começar em ultimo, colocar a corrida de uma volta só, você pode colocar 7 voltas aqui nesse SGP. Não tem muita opção de tempo, você pode correr só no dia, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, não tem corridas a noite, e clima também, não tem chuva, no jogo não tem chuva, não tem nada, você pode colocar neblina intensa, neblina leve, o céu nublado, nuvens carregadas, é o máximo que você pode fazer. E vai alterar a temperatura da pista, que não muda muita coisa. Aqui as opções do jogo, né? Motor de estabilidade, desgaste de pneu, consumo de combustível, eu deixei da forma mais fácil possível, porque a jogabilidade desse jogo é muito ruim, cara. Então, eu tentei deixar o máximo de assistência ativa, pra poder o jogo se tornar jogável, mesmo assim ele é meio injogável, é bem zoado. Como eu falei no início do vídeo, a jogabilidade dele foi projetada pra ser jogado no volante, então ele foi portado no controle, muito porcamente, cara, então é muito difícil de controlar o carro. E pra nós que estamos acostumados a jogar Forza, Project Cars, Need for Speed, Forza Horizon, todos os outros jogos de corrida, quando você pega um acerto porça, você fica meio... Muita dificuldade, cara. Muita dificuldade mesmo. Não, 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 não. Loadzinho demorado também. Então, eu acho que por 199 reais, não vale a pena cara. Não vale a pena. Só tô jogando esse jogo porque o meu amigo, com quem eu compartilho a minha conta, comprou esta bomba, né? O Marcos Daniel comprou o jogo, e eu tô jogando por tabela. Eu jamais compraria esse jogo, até pelo preço que estão cobrando nele, R$199 eu acho muito absurdo. Acho que teria muitos outros jogos aí pra comprar essa grana. Mas vamos ver como ficou a conversão desse jogo. Esse jogo fez muito sucesso no PC, um jogo muito querido pelos fãs de PC. Mas na minha opinião a conversão pra console ficou muito fraca. Muito fraca, o jogo é feio. Aqui as opções do jogo, antes de você iniciar, você pode ir em configurações e alterar algumas coisas no carro, configuração de carro. Isso é mais pra galera mais profissa no jogo. Transmissão, aerodinâmica, suspensão... Vamos lá. O jogo tem as câmeras clássicas, né? Tem a câmera de fora do carro, tem essa câmera aqui que é bem no esquema F1, câmera clássica de F1. Tem essa câmera, tem a câmera interna sem volante, a câmera interna com volante, e a câmera de fora, e tem a câmera de fora mais afastada. É muito ruim a jogabilidade, cara. Parece que você tá dirigindo uma caixa de sapato que ela vira... ele vira de uma vez, assim. O carro não desliza, ele vira. Ele vira o completo, é muito estranho, cara. Essa câmera aqui eu achei bem legal. Pra esse tipo de carro aqui, F1, clássico. E aí, a gente vai pegar o carro, W2,aley, um, dois, três, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 19, 12, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Coloquei a corrida de uma volta só pra vocês conferirem. Eu gostei muito do replay do jogo. Ele segue aquele replay clássico dos jogos como Gran Turismo. Tem aquelas câmeras fixadas nos pontos da pista que eu acho bem legal, eu gosto muito de assistir esse tipo de replay. O jogo tem um visual bacaninha, mas o que mata mesmo é a jogabilidade. A jogabilidade desse jogo é terrível, terrível. O modo campanha dele é bem ruizinho também. Você pode salvar o replay, alterar a câmera do jeito que você quiser. O jogo também tem conta com esse modo aqui de eventos especiais. Aí que você corre com diversos tipos de carro. Você pode escolher aqui, tem vários tipos de categorias diferentes à sua disposição. E, finalmente, o modo carreira. Aqui é um modo que eu achei muito fraquinho, cara. Muito confuso. A interface do jogo é muito confusa, cara. Então, aqui no caso, pra você passar de uma categoria pra outra, você tem que conquistar medalhas, né? Então, aqui o objetivo principal dessa categoria que eu estou aqui é conquistar pelo menos uma medalha de prata e duas de bronze pra você passar pra próxima categoria. Eu achei muito confuso, muito complicado. O modo tomada de tempo, você tem que ficar correndo continuamente. Não é você fazer o melhor tempo. Você vai correndo até o tempo esgotar. Então, cada volta que você consegue concluir, você ganha mais uma bonificação de tempo pra continuar correndo. Até chegar até esse tempo zerar e você continuar. Tipo, é muito confuso, cara. Então, acho que não foi uma conversão muito legal do PC pro console. Eu não recomendo esse jogo. Ele é muito fraco, muito estranho. E, cara, não gostei. Acho que o preço dele tá muito caro, assim. Não vale 200 reais esse jogo. Acho que tem muito outro. Temos muitas outras opções bem melhores no mercado aí. Para você comprar... Principalmente Forza, né, cara? Vou mostrar uma tomada de tempo aqui. Essa segunda tomada de tempo. 1 grande tomada de tempo na sua mão. 1 grande tomada de tempo que estavaростante! 2 grande tomada de tempo que 국 nosaltres est..? 2 grandes tomada de tempo. É muito exato porque o nosso 그래-bee do so da pressão éabele! Então, é um time attack, né? Você tem a câmera do capô, né? Câmera interna sem volante, câmera interna com volante. Câmera de fora e câmera de fora um pouco mais afastada. Eu deixei ativada ali essa linha de direção ali pra mim ter uma noção de quanto frear. Que é bem confuso. A jogabilidade do jogo é muito estranha. Tem que andar com uma cautela absurda. A sensação que eu tenho é que eu tô dirigindo uma caixa de sapato, cara. Muito estranho. A Codemasters que tem o hábito de fazer jogos assim, né? Com essa física de... Uma espécie de dois eixos. O carro roda em duplo... Sei lá. Muito estranho, cara. Muito estranho. Só que esse jogo aqui... Ele é uma coisa muito pior. Então, ali você vai ganhando pontos. A grande maioria dos eventos do modo carreira são assim. Time Attack. Eu tenho 64 segundos pra cruzar a linha de chegada ali. Se eu conseguir cruzar a linha de chegada sem que aquele tempo ali acabe, eu ganho mais... Um pouco de tempo pra continuar correndo e ganhando mais pontos. O objetivo é fazer muito ponto. Eu não sei nem qual é a pontuação que eu tenho que fazer pra ganhar a medalha de ouro, porque o jogo não informa isso. Pra você ter noção da precariedade da interface desse jogo. Você pode olhar pros lados, né? Olhar pra trás. Vou mostrar um pouco da câmera interna pra vocês. É estranho porque você vira o volante com o analógico aqui, todo, e o carro meio que não vira, cara. É muito estranho. Tá acostumado com a jogabilidade do Ford, jogar isso aqui é... É muito estranho, cara. Aí se você sai da pista, você é penalizado. Enfim, galera, esse... É... O... Aceto Corsa, cara. Eu... Eu particularmente odiei esse jogo. É... Cara... Não vale, não vale, não vale 199 reais, 200 reais. Eles colocaram alguns carros de Fórmula 1 aqui. Da Lotus, né? O carro da Fórmula 1 da Lotus. Tem algum carro... Tem o carro de Fórmula 1 clássico da Ferrari. Do Nick Lauda. Lembrei o nome, Nick Lauda. O Nick Lauda pilotou aquele carro. Tem uns carros de GT, de turismo. Tem esse aqui, ó. O último evento é o do Fórmula 1 clássico. O carro do Nick... Eu acho que esse carro... Quem pilotou esse carro aqui foi o Nick Lauda. Tem Lamborghinis também. Lamborghini... Couta. Couta. Tem esse carro da Fórmula 1 aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem alguns carros aqui que são DLCs que você tem que pagar ainda pra jogar. Aqui eu tenho Lotus Exus 125, que é o Fórmula 1, né? Então é isso, galera. Basicamente esse é o acento Corsa. Tem algumas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês. Opção de controle. Intensidade da vibração. Eu coloquei em 100%. Sensibilidade de velocidade. Direção. Isso aqui você pode tentar achar uma configuração melhor pra você se adequar melhor ao controle. Mas esse jogo ele é... Ele foi feito pra ser jogado no volante mesmo. Aqui tem até uma opção pra ângulo de travamento do volante e tudo mais. Então é um jogo feito pra volante e pra PC. Ele não caiu muito bem no console. Então esse é o acento Corsa, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco, mostrado um pouco pra vocês do jogo. Eu não recomendo. Não vale a pena investir nesse jogo. A não ser que você encontre ele por uns R$49, R$39. Talvez valha a pena você dar uma chance. Pra Gamerscore ele é péssimo. É muito chato. A campanha dele é muito chata. Umas conquistas aí que são bem chatinhas de desbloquear. Não recomendo de forma alguma. Se você tá atrás de Gamerscore, eu não recomendo. Tá aí. E o acento Corsa... Não tem muito o que falar, cara. O jogo é muito ruim, muito fraco. Se você quer um jogo de corrida, pega o Project Cars. A campanha do Project Cars é fantástica. Ou Forza Horizon 3, ou Forza Horizon 2, ou Forza 5, ou Forza 6. Até o Need for Speed que tá no E-Access. Vale muito mais a pena. É muito mais divertido. Need for Speed Rivals também. Ou até o GTA, cara. Ou Watch Dogs. Que tem modos de corrida muito mais divertidos do que jogar esse acento Corsa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa uma curtida no comentário. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seu amigo que tá pensando em comprar esse acento Corsa. Fala pra ele não comprar. Passar longe que é um jogo muito ruim. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima. Vejo vocês na live aí. Valeu!